Fala, galera! Vim parar na Alemanha, exatamente em Berlim, capital do país. E eu estou sentadinha aqui, no ladinho do muro de Berlim. Esse muro famoso que a gente escutou falar muito na escola, que dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Eu vou andar por aqui tudo, depois eu vou para o centro, e eu quero mostrar o óbvio para vocês. Vamos comigo! A queda do muro de Berlim aconteceu em 1989, mas até hoje é conservado um grande pedaço dele, e os turistas, por onde passam, registram suas grafites. A famosa torre de TV de Berlim possui 365 metros e é aberta para visitação. Música 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 O parlamento de Berlim foi construído assim para demonstrar a transparência da política do país. Igualzinho acontece no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto